Olá galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tiago em Porto, até tarde, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, gente e eu louvo muito a Deus, porque graças a Deus as coisas estão acontecendo, meu canal sim sabe, está acontecendo aquilo para qual o propósito que eu criei ele, que era para vender meus produtos, até mesmo para poder comprar minha casa, então assim, louva a Deus que está chegando inscrito, as pessoas estão entrando em contato comigo, então assim, obrigado a todo mundo que se inscreve, que tira um tempinho aí para poder estar olhando o canal aí e sem mais delongas, vamos embora para o vídeo que hoje nós vamos falar aqui de um cutelão, a coisa mais linda do mundo, para começar, já vem nessa caixa aqui, aqui ó, está vendo a caixa toda bonitona, para vocês, se for para dar de presente, uma caixa linda, abri-la aqui para vocês verem, então esse é um cutelão lindo, esse cutelão, é emborrachado aqui né, aonde que ele vem aqui, emborrachado não, com EVA, então vem nesse EVAzinho aqui, muito bonito, então um cutelão lindo, para quem gosta de pescar, acampar, para quem curte, sabe, dá uma de mestre cuca também, então é um cutelão que vai muito bem para acampamento, para pescaria, sabe, a pessoa que gosta de fazer esporte, ou ar livre né, de acampar, esse tipo de coisa, quem gosta aí de arriscar na cozinha também, então, olha os detalhes desse cutelão, olha aqui, lâmina linda, a lâmina dele, o cabo aí, madeira né, ele é feito em uma peça só, de aço, como vocês podem ver aqui, o cabo dele aqui né, o restante aqui, da peça de aço dele, tem, tem um fio de corte, é, muito amolado, o fio de corte dele, muito amolado mesmo, então o fio de corte dele, é bem amolado, muito amolado esse fio de corte dele, olha, corta igual manteiga, então, um cutelão bem lindo, bem bacana esse cutelão, gente, e todos esses produtos que eu anuncio aqui, todos eles eu vendo, então, todos os produtos que eu divulgo aqui no meu canal, todos eles eu vendo, eu vou deixar meu número aqui na descrição do canal, que é só você ainda estar em contato comigo aí, beleza, me chamar aí, meu nome é Thiago, eu sou da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, então é só chamar aí que vou tirar todas as suas dúvidas, então, como vocês podem ver, é um cutelão bem bacana, muito bem trabalhado, muito lindo, vem numa caixa linda, impecável, ótimo pra presente, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tenho esse cutelão aqui, tem um outro cutelão menor do que ele também, que é esse outro cutelão aqui né, que vem nessa bainha aqui de couro, então, é um cutelinho bem bacaninha também, que eu gosto demais dele, é igual mesmo eu gosto de pescar, é ótimo pra poder limpar um peixe né, é cortar uma carne, o churrascão aí vai bem demais também, então, todos eles são disponíveis pra venda, é só chamar aí, que a gente combina o frete aí, né, pelos correios, e todos os produtos aqui, que eu vendo aqui, às vezes o cliente vai tirar uma dúvida, então nós fazemos as videochamadas, sabe, porque infelizmente, tem muito golpe hoje na internet, então a gente faz as videochamadas, mostra tudo bonitinho, tudo direitinho, assim, mostrar com maior clareza, sabe, tudo, porque, infelizmente, por conta de muitos picareta né, a gente que tenta trabalhar sério aqui na internet, às vezes a pessoa fica com o pé atrás de comprar, gente, mas esse é o vídeo de hoje, dois cutelos, um top, esse cutelos é lindo demais, muito lindo, vocês tem que ver pessoalmente, é a coisa mais linda do mundo, então, tá disponível, é só chamar aí, que a gente envia aí pra qualquer lugar do Brasil, beleza, e não tem só esse cutelos, tem várias coisas, tem laterna, tem cutelos, tem portátil, nossa, tem uma série de coisas que eu tenho que fazer vídeo aqui ainda, e tá mostrando pra vocês, beleza, mas, fica aí, um forte abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, prospera o caminho de vocês, multiplica na vida de vocês, se você não é inscrito, se inscreva, e deixe o seu like.